A gente vai anotar, né? Obrigada, viu? Vou voltar aqui, então. Beleza, pessoal. Só para proceder um pouquinho. Então, na aula passada, a gente viu a parte de teoria de curva de nível e agora é a parte prática, né? São os programas. Então, aqui a gente tem um levantamento feito, tá? Não sei se alguém conhece ali na Zona Sul, a rua Dr. Luiz Migliano, tá? Então, aqui é um levantamento pronto, tá? A gente tem aqui, ó, a folha em formato A1, né? E isso aqui está pronto. O que interessa para a gente é isso aqui, ó. São as curvas, né? Então, como eu falei, quando você desenha as curvas de nível, você tem as curvas mestras, ela fica até mais grossa aqui, e as intermediárias, tá? Ou curvas principais e secundárias, tá? Então, por exemplo, aqui é a curva 790, 791, 792 e assim por diante. Então, se a gente analisar da esquerda para a direita, a rua está subindo, né? E além da curva de nível, a gente também tem os pontos cotados, né? O que são os pontos cotados? São os elementos físicos. Por exemplo, isso daqui é um poste, ó. Se eu selecionar aqui o bloquinho, ó, é situ top, poste. E o poste, ele tem a altitude dele, ó. Ele está na cota, altitude 790,38, né? Por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, a ilha, ó. Também aqui é uma ilhazinha, né? Uma ilha aqui de asfalto, ó, ó. A guia aqui, ó, essa guia aqui, ó, ela está na altitude 792,78. Isso daqui é um tampão, né, de rede de esgoto, tá? Ó, esse tampão aqui, ó, ele tem a cota, ele tem a cota de topo dele, ou seja, é a cota que está no asfalto, né? 793, e tem a cota de fundo, que é a base dele. Se eu pegar esse valor, 793, e subtrair, eu vou ter a profundidade desse posto de visita, né? Então, ele vai ter mais ou menos uns 2 metros de profundidade. Então, o que eu quero dizer é o quê? Para cada elemento físico, você vai ter o ponto cotado, tá? Só que, como eu falei, aqui é o desenho pronto, né? O desenho pronto. É, para você chegar nisso, você tem que gerar o quê? Você tem que descarregar os pontos, tá? Você tem que descarregar os pontos, e aí, você vai ter vários pontos, e a partir dos pontos, você vai desenhar, tá? Então, lembra que eu falei lá da estação total, né, que é o aparelho, né? A estação total é o aparelho que faz a medição em campo, né? Ela vai coletar todos os pontos. Esses pontos, eles vão ficar armazenados na memória da estação, do aparelho. Ele pode ser a estação total ou o GPS, né? GPS, esse GPS aqui, tanto faz. O que ele vai fazer? Quando você conecta o cabo USB no aparelho e no computador, ele vai fazer a transferência, né? E aí, ele vai gerar um arquivo, que a gente chama de arquivo de dados brutos, né? O que é esse arquivo de dados brutos? É um arquivo em Excel, que vai mostrar para a gente a lista de coordenadas. Então, quer ver aqui, ó, eu vou abrir para vocês aqui, para vocês verem, tá? Então, aqui, ó, como é que funciona? Ó, tá vendo que eu tenho esse arquivo aqui, ó, dados brutos, tá? Se eu abrir aqui no bloco de notas, esse arquivo aqui é o que está no aparelho e eu jogo para o computador, né? Então, por isso que eu falo o nome bruto, porque ele não está trabalhado, ele não está processado, ele só está em forma de lista. Então, olha só, é uma tabela, na verdade, se vocês observarem, ó, aqui é como se fosse uma tabela, tá? Só que por isso que a gente fala dado bruto, porque, assim, é bem tosco mesmo. A tabela, ela está separada por vírgula, então, eu tenho a posição X, tá vendo? Que seria a coordenada X, seria o leste, coordenada Y, posição Y, que seria o norte, posição Z, que seria a altitude, né, a altitude, a cota, e a descrição do ponto, o que é o ponto? Por exemplo, ó, árvore, quer dizer árvore, BL, boca de lobo, CX, caixa, CL, caixilho, né, então aqui você tem os elementos, ó, o guia, né, que seria a calçada, tá vendo aqui, ó, tá separado por vírgula, tá vendo aqui, ó, Então, por exemplo, a posição X, vírgula, aí se você ver aqui embaixo, ó, você tem a, você tem a, a coordenada X, 322 mil, tanto, vírgula, aí aqui, esses 7 milhões, é o Y, vírgula, 792 é o Z, é a altitude, e vírgula, o texto, é a descrição, tá? Então, por isso que a gente fala de dados brutos. O aparelho, ele gera essa lista, e essa lista você vai importar no, no seu programa, como eu falei, né, no programa específico, e o programa vai gerar os pontos, ele vai distribuir os pontos na tela, tá? Então, como funciona? Nesse caso aqui, é, pode ver que é o AutoCAD especial, que é o AutoCAD azul, que a gente chama de Civil 3D, só que nós temos outros também, né, como eu já falei, você vai ter os principais programas do mercado, você vai ter o AutoCAD Civil 3D, que é da própria Autodesk, né, você vai ter também o Topograph, que também é um, é um, também um dos mais utilizados, tá? Topograph, aqui, ó, a triangulação das curvas, ó, o relevo em 3D, é da empresa Bentley, tá? Bentley. Aí você também vai ter o, o Topo EVM, que é outro programa também bastante usado, eu não sei o nome da empresa, mas, também é muito utilizado no mercado, né, eles têm as mesmas funções. E a gente tem outro também, que é o chamado Data GeoSys, é outro programa também, que faz a mesma coisa, é um programa específico para topografia, tá? Então, o que que acontece? Esse arquivo aqui, os dados brutos, né, você vai jogar no seu, no seu programa, e ele vai fazer o quê? Ele vai inserir na tela os pontos, tá? Então, olha só, seria, aqui o desenho está feito, certo? O desenho está pronto. Na hora que você joga os dados no programa, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso, ó. Tá vendo? É como se ele fizesse isso, ó. Ele só inserisse os pontos. Ele lesse somente os pontos. E aí você, como desenhista, você como cadista, você vai ter que desenhar, ligar os pontos e fazer o desenho de todo o levantamento. Aí esse processo é chamado de manual. O programa não desenha para você de forma automática, né? Ele não é tão inteligente a esse ponto. Então você, tem que ligar os pontos e aí for desenhando o levantamento, né? Fazer as ruas, as calçadas, as construções. Aí você vai ter o quê? Você vai ter o desenho completo, tá? Então, como é que funciona? Aqui, como é que seria o processo de importar os pontos, né? Então, imagina que eu tenho aqui um programa em branco, desenho em branco, você abrir aqui um desenho em branco, não tem nada. aí cada programa tem o passo a passo, né? No Civil, como é que seria? Você viria aqui em Points, tá vendo aqui, ó, Points, Points Creation. Aí vai abrir essa, essa, essa aba aqui, ó. Aí você vai clicar nesse botão que é para carregar os pontos, ó, importar pontos. Tá vendo? Aí aqui, você clica no, no botãozinho de mais, tá? E aí você seleciona a lista, que é a lista que sai do aparelho. Abre. Ó, o que acontece? Às vezes dá erro de leitura, ele não conseguiu ler, tá vendo? Aí no caso aqui, você teria que mexer algumas coisinhas para ele poder ler a tabela, né? Eu vou tentar forçar aqui, tá? Ó, vamos ver se eu consigo. Ó, foi. Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui eu tenho, ó, ele já, ele já, ele já leu aqui, ó. Ó, é o, é, leste, né? East, norte, e o point elevation, que é altitude. Tá vendo? Eu não sei por que, aqui deveria aparecer o ok, né? Aí era só apertar o ok aqui, eu tenho que ver alguma configuração que tá, tá errada. Eu apertaria o ok, aí o que aconteceria? Aconteceria isso que eu mostrei para vocês. Os pontos seriam inseridos automaticamente. Certo? E aí, a partir disso, vocês, é, desenhariam, tá bom? Aí, no caso, vamos supor que a gente fez esse processo, deu certo, a gente, é, inseriu os pontos, tá? Então, vamos supor que eu vou pegar esse desenho, tá? Eu vou copiar ele, vou copiar no arquivo novo. Então, imagina que deu certo o processo de importar os pontos, tá? E aí a gente vai fazer as curvas de nível, tá? Eu vou tentar gerar aqui as curvas de nível para vocês verem. Tá? Então, imagina que deu certo aqui, eu importei, deu certinho, não deu problema, tá? E aí eu vou salvar o arquivo, né? Então, eu vou lá, vou salvar, então, eu vou salvar como pontos, né? Pontos, tá? Pontos. Certo? Aí qual que é o próximo passo? Lembra que eu não expliquei para vocês, quando você faz, desenha a curva de nível de forma manual, o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer a triangulação, lembra? Você tinha que fazer o quê? É, triangular os pontos, né? Ó, triangular os pontos de forma que você gerasse uma malha completa no seu desenho, né? Lembra? que eu expliquei para vocês? É essa figura aqui, ó. então o programa, ele tem que fazer isso primeiro, ele tem que triangular os pontos. Imagina fazer isso manualmente, né? Vai dar muito trabalho. Então, aí o programa faz de forma automática. E aí, a partir dessa triangulação, ele vai gerar as curvas de nível, tá? Então, no caso aqui, outra coisa que você tem que observar, se os pontos estão realmente em três dimensões. Então, aqui, beleza, né? Eu estou em duas dimensões, eu não sei se o ponto realmente está na elevação certa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que verificar. Você vai clicar aqui no cubo, tá? Vai aparecer o cubo. Aí, você vai clicar aqui no cubo, para quê? Para deixar em três dimensões, beleza? Ó, que legal. Tá vendo que ficou em três dimensões, ó? Ó. Se vocês prestarem atenção, eu estou girando aqui, ó, se vocês verificarem, dá para ver que os pontos, todos, ó, eles estão em três dimensões, só estão os pontos, eles não estão todos no mesmo nível, né? Ó. Então, o que acontece? Quando eu gerar a triangulação, eu vou fazer uma casca, uma superfície, né? Como se fosse uma modelagem do terreno, tá? Então, você pode ver, ó, que os pontos, eles estão, cada ponto está na sua, ó, pode ver que daqui para cá faz uma leve descida, tá vendo aqui, ó? E aqui, da direita para, da esquerda para a direita, ele faz uma leve subida, tá vendo? Então, é muito importante o quê? Que os pontos estejam na cota Z, realmente. Se eu selecionar aqui, por exemplo, um texto, isso aqui é um bloquinho, tá? Um bloco, um ponto. E clicar com a, e vir aqui com a propriedades, cadê a propriedades? Ó, você vai ver aqui, ó, tá vendo aqui, posição X, né? Posição Y, ó, posição Z, tá vendo aqui, posição Z, 790, tá vendo aqui, ó, tá exatamente o que está escrito no texto, ó. Então, quer dizer que cada ponto está na sua devida altitude, 788.87, tá vendo? Tá certinho, tá? E aí, qual que é, qual que é o, o segredo, né? O segredo é você dar o comando para girar as curvas, tá? É o que eu vou fazer agora, tá? Então, antes disso, deixa eu só, ó, pegar aqui, vou copiar na coordenada certa, pronto. Então, vamos lá. Em duas dimensões, agora eu vou girar as curvas, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer no Civil 3D no caso, como eu falei, cada programa tem o seu, as suas etapas, tá? Então, eu preciso primeiro girar uma superfície, né? Que a gente chama de Surface. Então, eu vou vir aqui em Tools, tá vendo aqui, Tools, tá? E aí, ó, eu vou vir aqui, ó, Surface, tá vendo? Botão direito, desculpa aqui, ó, Surface, botão direito, criar superfície. Então, eu vou dar um nome aqui, por exemplo, é, eu vou escrever como terreno natural, né? Que é o terreno natural, como ele está. E aqui, eu posso escolher o estilo, que seriam as cores, tá? Então, eu vou deixar assim mesmo, ok? Aí, aqui embaixo, ó, eu criei o terreno, mas não tem nada, né? Não tem nada. Olha o que eu vou fazer agora, eu vou vir aqui, terreno, vou abrir, definição. Aí, aqui, ó, tá vendo? Contour, aqui, ó, Contour, Contour em inglês é curva de nível. Então, eu clico aqui no Contour, Adicionar, e aqui eu vou dar um nome. Então, eu vou escrever aqui, ó, Curvas de nível, certo? E vou dar um OK. Certo? Ó, aí, aqui, antes disso, ó, é, na verdade, antes de fazer as curvas de nível, eu tenho que criar o grupo dos pontos, desculpa, polio metal. Então, eu vou vir aqui, ó, Dry Objects, tá vendo aqui, ó, Add, aí, aqui, ó, eu vou escolher o quê? Qual o tipo de objeto que eu tenho? Ponto, né, só que no caso aqui não é ponto, é bloco, né, eu não sei se o professor de informática ensinou pra vocês, né, o que é um bloco na tocagem, né, um bloco, é uma pecinha, um conjunto, tá, a gente chama de bloco, bloco é bloco, um bloquinho. Então, eu vou colocar aqui, bloques, vou escrever como pontos, pontos, tá, dou um OK, e aí eu seleciono tudo, tá, seleciono tudo, e aí, selecionando esses pontos, automaticamente, o programa aqui já vai gerar as curvas, tá, vou dar um Enter, ó lá, dá pra ver, ó, ele, o programa automaticamente já gerou as curvas de nível, tá vendo aqui, ó, a curva vermelha é a curva mestra, e as curvas marrõezinhas são as curvas intermediárias, tá, aí, olha que interessante, ó, se eu pegar aqui, a curva, né, ó, quando eu seleciono ele entende que é uma coisa só, se eu vier aqui, ó, em Object View, olha que interessante, ó, tá vendo aqui, ó, é o que eu falei, ó, olha a superfície aqui, ó, ele fez a casca do terreno, tá vendo aqui, ó, ó, olha que interessante, ó, tá vendo, ó, na verdade são várias triangulações, né, então aqui seria, ó, ó a rua aqui, mais ou menos, ó, só que mais elevado seriam as construções, né, ó, tá, então aqui na verdade eu tenho um modelo tridimensional, tá bom, só que, pra representação gráfica, o que me interessa é a curva, né, ó, aí eu já, aí, com isso eu vou ensinar outro conceito pra vocês, que é o chamado de perfil topográfico, né, o que é o perfil topográfico? É um corte, passando no terreno, que vai mostrar, é, a altitude em relação ao comprimento, tá, então imagina que eu vou desenhar aqui, por exemplo, uma rede, imagina que eu vou desenhar, por exemplo, uma rede aqui, ó, de água, que vai abastecer todas as casas que tem aqui, uma rede que vai estar passando por debaixo da rua, tá, e aí eu quero saber como que é o perfil topográfico desse, desse terreno, eu venho, ó, eu seleciono, botão direito, quick profile, profile rápido, tá, dou um ok, e aí eu clico em algum lugar, olha que interessante, dá pra ver aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse aqui é o perfil, tá, ó, como é que ele funciona, pra vocês entenderem, deixa eu, ó, onde eu posiciono o meu mouse, tá vendo ali na planta, ó, aqui tá correndo uma linha azul, ó, então aqui, ó, no começo aqui da rua, ó, eu tô aqui, ó, tá vendo, então, olha só, se eu colocar o cursor em cima, ele vai informar pra mim, ó, a altitude, tá vendo ali, ó, altitude, é o último número ali, 789 metros, então quer dizer que eu estou, 789 metros acima do mar, lembra que eu falei que era uma subida, na medida que eu vou subindo a rua, ó, ó, ó a ladeira aqui, tá vendo, eu vou subindo, aí quando chega naquele cruzamento, né, descia, tá vendo aqui, ó, ó, se eu colocar o cursor aqui, ó, tá na altitude 798, né, o eixo Y aqui, ó, ele mostra a altitude, e o eixo X mostraria o comprimento, né, de distância em distância, tá, ó, então esse recurso aqui é chamado de perfil topográfico, é o mesmo perfil que tem no Google Earth, né, lembra que eu mostrei pra vocês? O Google Earth também tem esse recurso, né, quando você faz uma linha no Google Earth, você consegue ver também o perfil, tá, ó, mesma coisa, quer ver, vou pegar o mesmo local, vou fazer o mesmo perfil no Google, pra vocês verem, é, como é, como é parecido, tá, ó, então aqui, ó, aqui é a rua Sherpitel, né, ó, aqui é aquele cruzamento, né, lembra aquele cruzamento, né, então eu vou fazer uma linha, passando daqui até aqui, ó, vou criar uma rede, imagina que é uma rede, certo, ó, então eu vou fazer uma linha aqui, tá, ó, ok, ó, criei a linha aqui, aí eu clico com o botão direito na rede, mostrar perfil de elevação, o nome certo é perfil topográfico, só que no Google Earth ele chama de perfil de elevação, elevação quer dizer altitude, ó, que interessante, tá vendo, mesma coisa, né, ó, pode ver que é parecido, né, tô subindo a rua, né, ó, aí eu tô na cota 795, igual aqui, ó, 795 aqui, né, mais ou menos, e aí eu ando, e aí eu desço de novo, né, então isso daqui é chamado de perfil topográfico, tá, você tem no eixo Y a altitude, e no eixo X o comprimento, então por exemplo, aqui é a distância zero, né, olha lá, olha na planta ali, zero metros, zero metros, cota 790, ó, aí, ó, andei 5 metros, andei 5 metros, qual que é a altitude? 790, ó, tô subindo a ladeira, andei mais, andei a 30 metros até o ponto inicial, andando 30 metros, ó, eu tô na cota 794, e aí você vai embora, tá, ele vai marcando ali a distância, que a gente chama de distância acumulada, né, que é do, do início, né, vai correndo, tá, e aí o eixo Y vai marcando a altitude, tá, isso em topografia é muito importante pra quê? É muito importante pra fazer rodovia, né, pra você saber se você precisa fazer um túnel, ou uma ponte, né, um viaduto, tá, e é muito importante também pra fazer a questão de terraplanagem, corte, você retirar o solo, ou aterro, né, cortar e aterrar, tá, então, o perfil topográfico é importante pra isso, tá bom, pra você ver, é, como que tá, é, o desnível do, do terreno, tá, o desnível do terreno, como eu falei, o perfil, ele é feito aqui de forma automática, só que antigamente, não tinha computador, então você fazia na mão, né, você tinha que pegar um papel quadriculado, você ia, você ia até as curvas de nível, e aí você traçava retas, e desenhava manualmente o perfil, era bem mais trabalhoso, tá, aqui não, né, aqui é bem mais rápido, tá, tudo bem, vocês tem alguma pergunta pra fazer? Posso continuar? Pode, professor, só tá meio lento as imagens, tá com um delay bem grande, sabe, você tá falando, mas a gente demora pra conseguir enxergar o que tá acontecendo. Entendi, é que assim, é estranho porque a internet aqui no serviço é rápida, acho que é útil, deve ser útil. Eu acho que a internet da, não sei, talvez seja a internet da gente, não sei. Ah, tá, eu tô vendo aí, meu rosto ali na webcam tá travado mesmo. Então, beleza, então vamos voltar aqui pra curva de nível, tá, então como eu falei, vamos lá, então aqui ó, essa daqui é a curva de nível do programa, então cada programa vai ter uma forma de você desenhar as curvas. quer ver a triangulação aqui ó, eu vou habilitar a triangulação, a triangulação dos pontos, tá vendo? Ó, camada triângulos, tá vendo os triângulos? Ó, tá vendo ó, ó, ó a triangulação aqui ó, tá vendo? A linha azul, a linha branca ó, ó a triangulação, tá, então, primeiro você faz a triangulação, depois você desenha as curvas, tá, a triangulação, beleza? Então eu vou fechar aqui, tá, então, espero que tenha ficado um pouco claro, tá, como que é o processo de, de curva de nível, tá bom? É, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, quer ver aqui? Ah, não tem aqui disponível. Bem, beleza, então voltando aqui na parte de, de, de curvas de nível, como eu falei, né, então, esse processo é quando são projetos pequenos, né, quando você vai fazer uma casa, um sítio, um, um empreendimento, um condomínio fechado, né, você usa dessa forma, você faz o levantamento topográfico. Agora, quando você vai trabalhar com mapas, né, ou seja, você vai mostrar o mapa de um município, por exemplo, ou do estado, aí já muda de figura, né, é, você já não vai trabalhar, as curvas de nível não são obtidas por levantamento, você não vai pra campo. Por quê? Porque como a área é muito grande, fica inviável financeiramente pra você fazer uma vistoria, fazer um levantamento, fica muito caro, né, então, imagina o seguinte, ó, lembra da aula de escala que a gente teve? Então, imagina o seguinte, ó, imagina aqui, por exemplo, imagina que eu quero fazer, por exemplo, imagina que nessa área verde aqui, ó, eu quero fazer um condomínio fechado, tá vendo aqui, essa área de vegetação, né, vamos desenhar aqui, ó, a área dela, mais ou menos, tá, só pra gente ter uma noção, tá, então, eu vou desenhar mais ou menos aqui no, no, no olho, só pra gente ter uma noção, mais ou menos, quanto que é o tamanho desse, desse, desse local, tá, fazendo o olho mesmo, tá, imagina que eu vou fazer um empreendimento aqui nessa, nessa área branca, beleza, ó, vamos ver quanto que tem de metros, de metros quadrados, beleza, ó, esse empreendimento aqui, ó, ele tem 69 mil metros quadrados, um tamanho considerável, né, ou seja, 69 mil metros quadrados, ou o que a gente chama de, seis hectares, porque um hectare tem 10 mil metros quadrados, eu pergunto pra vocês, essa área aqui, daria pra fazer um levantamento topográfico nela? Ir pra campo? Daria, você vai com uma equipe aí de quatro topógrafos e, sei lá, quatro ajudantes, talvez em uma semana você consegue levantar, tá, ah, imagina que eu quero fazer o levantamento dessa área aqui, menos ainda, né, em dois dias você levanta, agora, por exemplo, imagina se eu quisesse fazer o levantamento, por exemplo, da zona sul inteira, aqui, aqui é a zona sul inteira, daria pra fazer um levantamento topográfico na zona sul inteira de São Paulo, do município de São Paulo? Daria, só que demoraria muito tempo e ficaria muito caro, né, então já não compensaria, então quando você trabalha com áreas muito grandes, né, ou seja, escalas pequenas, você trabalha com áreas muito grandes, assim, ó, município, ou uma baseia ideográfica, ou até mesmo um estado, né, e você quer saber as curvas de nível, aí, o levantamento topográfico já não serve, por quê? Porque, como eu falei, fica inviável, fica impraticável, então você tem que partir pra outras formas, tá, qual que é a forma que a gente usa? É o que a gente fala de geoprocessamento, né, o que que é o geoprocessamento? O geoprocessamento são programas de cartografia, são programas que trabalham não muito próximo, são programas que trabalham numa escala mais afastada, tá, então, você vai usar o que? Você vai usar fontes que você consegue obter curva de nível, tá, lembra que eu expliquei na aula? Oi? Via satélite também consegue? Também, eu já vou falar daqui a pouco. Então, o que acontece, lembra que eu falei aqui, as curvas de níveis podem ser obtidas de fontes confiáveis, né, IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, ou o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, seria a NASA, né, uma correlação, seria mais ou menos a NASA do Brasil. Então, o que acontece, você perguntou a imagem de satélite, é exatamente isso, quando você trabalha com geoprocessamento, você trabalha geralmente com imagem de satélite, tá, as imagens de satélite podem ser imagens aéreas, como por exemplo aqui do Google Earth, uma imagem, tá, de um determinado ano, ou você trabalha com o que a gente chama de, que é esse carinha aqui, modelo digital de elevação, né, tá vendo essa imagem aqui, a colorida, ó, isso daqui é um programa de geoprocessamento, esse daqui é uma imagem de, é uma imagem de satélite, chamada modelo digital de elevação, por quê? Cada cor representa uma altitude, tá, então aqui as cores, tá vendo aqui, eu tenho uma legenda, então o que acontece, as cores, de cores, as cores verdes, por exemplo, são altitudes mais baixas, por exemplo, cor verde, tá na altitude 109, tá vendo aqui, aqui seria beira-mar, seria um litoral, né, eu não sei exatamente qual o estado, mas pelo jeito, tá com cara de ser nordeste, então aqui seria que, essa parte verde e amarela, seria o litoral, né, e as cores mais quentes, como por exemplo, o laranja e o marrom, já são altitudes mais altas, então olha só, o vermelhão aqui, por exemplo, a parte mais alta, que seria, o, em cima da montanha, né, é o cinza, o cinza, ó, tá na altitude 256, enquanto que o azulzinho claro, ó, tá até na altitude 46, então você pode ver que, isso daqui é o que a gente chama de geoprocessamento, é uma imagem, chamada modelo digital de elevação, MDE, por que MDE? Elevação tem a ver com altitude, tá, ele vai representar o relevo, só que em vez de ser curvas de nível, é uma imagem, tá, e aqui eu vou mostrar pra vocês agora como exemplo, tá, então aqui eu tenho um programa, que é o chamado ArcGIS, que é um programa de, de geoprocessamento, tá, ele é pago, tem o QGIS que é gratuito, então o que que eu vou fazer? Eu vou baixar uma imagem, é, do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE também trabalha com queimada, com, com questão de monitoramento de, de enchente, na Amazônia, né, na Amazônia, então tudo que é relacionado à imagem de satélite, é o INPE, então o que que eu vou fazer? Eu vou baixar, uma imagem, um modelo de estado de elevação, pro estado de São Paulo, pra vocês verem, tá, que nem tá aqui, ó, então como é que eu faço? Eu tô aqui no, na internet, né, imagina que eu tô aqui no Google, aí o que eu vou fazer? Eu vou digitar isso aqui, é, topodata, topodata, é o, são as imagens do INPE, então eu vou vir aqui, topodata, banco de dados, eu venho aqui em acesso, aí eu vou clicar aqui, ó, nesse link, aí ele vai abrir uma página, tá vendo aqui, lembra que eu expliquei pra vocês, do mosaico, que é o conjunto de cartas, olha que interessante, cada carta representa um, 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 um local do, do país, então eu vou dar um zoom aqui, ó, e vou procurar aqui, onde a gente tá, ó, a gente tá aqui, ó, nessa quadrícula, quadrícula 23, 4, 6, não, aqui é São José dos Campos, desculpa, a gente tá aqui, ó, quadrícula 23, 48, Osasco, São Paulo, a gente tá aqui, ó, nessa quadrícula, então eu clico nessa quadrícula, aí eu clico em altitude, ele vai baixar uma imagem de satélite, ó, tá baixando, a imagem é zipada, tá, e aí o que vai acontecer, você vai ter que descompactar ela, e adicionar no programa, tá, então, eu venho aqui na minha pasta de downloads, ó, baixou, eu venho aqui em downloads, tá, ó, a imagem tá aqui, ó, extrair, ele vai descompactar, beleza, aí tá aqui, ó, a imagem tá aqui, se você tentar abrir pelo visualizador do Windows, ele não carrega, porque a imagem é muito pesada, ele não entende, então tem que ser o programa, né, então eu venho aqui no, no, no programa, no, no ArcGIS, eu pego a imagem e arrasto, tá, olha o que vai acontecer, ele quer perguntar se você quer processar a imagem, eu quero sim, e, tcharam, olha aqui a imagem, só que aqui tá em tom de preto e branco, né, mas como a gente interpreta, ó, quer ver, vou habilitar aqui pra vocês, é, as, as ruas, tá, mapa base, ruas, então aqui, aqui é o litoral paulistano, aqui, ó, seria Santos, Itanhaém, né, litoral sul, né, aí aqui, ó, meu cursor, eu estaria subindo a serra, então isso aqui é uma carta, de São Paulo, né, então quer ver que interessante, ó, como que tá representado aqui, qual que é a legenda que a gente tem que ler, ó, o que tá em preto, tá na altitude de baixo, tá vendo aqui, ó, na altitude 3, e o que tá em branco, seria a parte mais de cima da montanha, que seria em branco, tá na cota, na altitude mil, quase mil e quatrocentos, só que pra melhorar a visualização, eu vou, eu vou aplicar uma, uma legenda, tá, então olha que interessante, eu vou clicar aqui, eu venho em simbologia, aqui eu escolho classificado, e aqui, ó, eu posso, eu posso escolher um intervalo de, de classes, né, de intervalos, então eu vou colocar cinco, e aqui eu posso escolher a rampa de cor, tá vendo, ela tem várias cores, então, eu sempre trabalho assim, é, cor verde, altitude baixa, e cor vermelha, altitude alta, né, então, vou inverter, as cores, eu vou dar uma aplicar, e olha que legal, então olha só, tudo que tá, verde escuro, tá entre a cota, dois, cinco, quatro, bem próximo do nível do mar, né, lembra que o nível do mar é zero, né, qualquer ponto do oceano, é zero, e 387, né, então olha, olha aqui, ó, ó, esse, esse biquinho aqui seria Santos, né, Santos, Praia Grande, ó, essa parte aqui, ó, seria a serra, tá vendo aqui, ó, então a gente pode ver que tem locais, que é muito, a altitude é muito alta, né, na medida que você vai subindo, né, você vai indo pra São Paulo, você pode ver que a altitude vai crescendo, olha aqui em vermelho, ó, em vermelho seria a parte mais alta, ó, que tá na altitude, entre, altitude 920, até altitude 1400, né, mas eu posso colocar mais cores se eu quiser, eu quero colocar, por exemplo, dez classes, né, ele automaticamente já separa pra mim, tá, ó, tá vendo, e aí o que que eu vou ter, ó, eu vou ter mais cores, com maior intervalo, tá, tá vendo que a gente, tá vendo isso aqui, ó, se vocês repararem, se vocês prestarem atenção, tá vendo que o verde, é o formato dos rios, né, do leito dos rios, ó, então você consegue ver mais ou menos, os rios a partir dessa imagem, ó, tá vendo, consegue mais ou menos, ó, o rio Tietê aqui, ó, esse aqui é o rio Tietê, ó, essa parte aqui, tá, então, a partir dessa imagem, você extrai as curvas de nível, tá, você extrai as curvas de nível, vou tentar fazer aqui, pra mostrar pra vocês, tá, você tem que vir aqui nas ferramentas de, 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 cadê, cadê as ferramentas, aqui, ó, ó, curvas de nível, tá vendo, você vem aqui, ó, curvas de nível, clica, aí ele pergunta pra você, ó, curvas de nível, cria curvas de nível a partir de uma imagem, uma imagem de satélite, então, eu vou vir aqui, ó, vou selecionar a imagem, tá, aí esse processo é chamado de extração, ou seja, eu vou extrair as curvas, desse, dessa imagem, desse modelo digital, aí ele pergunta, ó, qual que é o intervalo da curva, lembra o intervalo? Intervalo é equidistância, né, ó, lembra aqui, ó, por exemplo, intervalo é, 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 o intervalo de uma altitude pra outra, né, então aqui nesse exemplo, ó, tá de um em um metro, só que eu não vou colocar de um em um metro aqui, porque a área é muito grande, se eu colocar de um em um metro, vai travar meu computador, meu computador não aguenta, até aguenta, mas aí demoraria, tipo, é, vários dias pra fazer, então o que que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um intervalo bem maior, eu vou colocar aqui um intervalo de, vai, cinquenta metros, tá, então, cada curva vai ter uma equidistância, um intervalo de cinquenta metros, tá, então, eu vou dar um, vou vir aqui, e vou dar um ok, tá, ó, tá vendo aqui o globinho, tá processando, tá, o que que vai acontecer, vai aparecer várias curvas aqui na, na tela, quer ver? Aí, ó, dá pra ver, ó, ó, ele gerou, tá vendo? Só que eu vou desabilitar, tá bom? Olha aqui as curvas, ó, ó, camada contorno, eu vou escrever aqui como curvas de nível, tá, só que essas curvas estão de cinquenta e cinquenta metros, né, né, olha as curvas aqui, tá, esse processo é chamado de extração, tá bom? Ó, aí aqui, ó, eu posso fazer o que? Eu também posso, é, criar uma cor, uma simbologia, né, então, eu venho aqui em categorias, contorno, vou criar também uma, quantidade, desculpa, ó, tá vendo aqui, ó, eu coloquei em amarelo, tom de amarelo, então, tudo que é amarelinho, é a curva que vai de cinquenta a trezentos e cinquenta de altitude, né, as partes mais altas, é marrom, que tá indo de novecentos e cinquenta a mil e quatrocentos, ó, por exemplo, aqui, ó, aqui é um exemplo, tá vendo aqui, ó, a gente consegue ver bem o morro, né, ó, quer ver, ó, vou fazer um perfil aqui, ó, e ele vai mostrar pra mim aqui um morro, né, um conjunto de, 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 de morros, quer ver? Então, eu tenho aqui a ferramenta aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, vou pegar aqui, ó, vou habilitar, né, ó, eu vou fazer aqui, ó, um, um caminhamento, certo? vou clicar duas vezes, aí eu venho aqui no perfil, ó, gráfico de perfil, que interessante, olha lá, que legal, ó, tá vendo, olha aqui o morro, ó, a base do morro, né, ó, aí aqui você tem um conjunto de morros, né, aqui seria o topo do morro, a parte mais alta, e aqui desce, se vocês conseguirem ver, ó, aqui, ó, essa bolinha aqui, ó, que tá aqui, ó, seria essa parte aqui, ó, tá vendo, que seria a parte mais alta, que a gente chama de cume, né, o cume da montanha, tá, ó, então veja, são programas diferentes, mas eles fazem a mesma coisa, a diferença é que o AutoCAD é pra desenho, é, pequenos, né, próximos, e esse programa aqui, o ArcGIS, é pra uma área bem maior, né, bem mais afastado, mas você pode ver que eles têm o mesmo recurso, tá, tá bom? Então, a partir disso, você consegue fazer vários trabalhos, quer ver, eu vou mostrar pra vocês, a minha dissertação, no caso, eu trabalhei muito com esse programa, quer ver, eu vou mostrar pra vocês aqui, é, o mapa de altitude, tá, quer ver? Professor, o senhor não tá gravando a sala não, né? Tô, tô gravando. Ah, tá bom, obrigado. Ó, aqui, ó, tá vendo? Aparecido, né, só que aqui é uma bacia ideográfica, que é chamada bacia do Rio Cotia, então aqui, ó, você pode ver que, aqui no caso, é só um exemplo, tá, eu usei aquela imagem lá, só que eu fiz um recorte, né, em vez de usar toda essa parte grandona aqui, né, que é gigante, eu peguei o limite da bacia ideográfica e recortei, né, fiz um recorte, que tá aqui, ó, só que aí, ó, eu criei um mapa de altitude, e eu defini cinco, cinco intervalos, ó, então, aqui, o rio tá aqui, ó, ele vem, na medida que você vai, é, caminhando da foz do rio, né, ou seja, a foz é onde o rio deságua, você vai caminhando da foz até a nascente dele, você vai vendo que, você vai subindo, né, que é o normal, a gente fala cabeceira, o que que é a cabeceira? A cabeceira é a parte mais alta do rio, então aqui, essa linha aqui, ó, é o rio Cotia, né, então ele, a nascente do rio Cotia tá bem aqui, ó, então você pode ver que é a parte mais alta, então a nascente do rio, né, a cabeceira, tá na cota 964, até a cota 1.088, à medida que você vai caminhando ao contrário, da nascente para a foz, você vai descendo, né, você vai descendo, e aí você vai ter o que? Você vai ter as cores ficando mais claras, tá, esse recurso aqui, é chamado de, é, é, ipsometria, tá, quando você, em vez de você usar curva de nível, é, você usa uma imagem de calor, que é um mapa de calor, você usa cores representando a altitude, é chamado de mapa e ipsométrico, que ele é mais fácil de, de visualizar, né, as curvas, você tem que ver exatamente o, o valor da curva, aqui não, aqui é uma coisa assim, assim, mais simplificada, né, você bate o olho, você sabe mais ou menos em que, altitude tá, tá bom, então esse recurso é muito usado, por, pessoal que trabalha com o meio ambiente, é, esse recurso é muito usado, vocês que trabalham com, com construção, vocês não vão usar tanto esse recurso, vocês vão usar bem mais a, as curvas, tá, as curvas de nível, beleza? Então, como eu mostrei, existem várias formas de fazer a mesma coisa, tá, é, então, tudo bem aqui, pessoal, vocês têm alguma, alguma dúvida em relação ao, as curvas de nível? a gente pode encerrar elas e passar para outro assunto? Tá, vamos ver aqui as perguntas, vamos ver se alguém tem pergunta, a Débora perguntou se o Revit faz, faz, só que o Revit ele já faz, como eu mostrei, ele já faz a superfície de uma vez só, tá, é, o Revit ele, ele é mais para, para edificação mesmo, tá, mas ele também tem esse recurso de, 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 de curva de nível, ele não faz a curva, ele já faz a, como eu falei, como eu mostrei ali, já faz a, a casca em três dimensões, ele já faz o relevo, né, algo assim mais visual, tá bom, mas ele também tem esse recurso, tá, então, beleza, agora a gente vai fazer o que? é, vamos, eu vou encerrar aqui a aula, beleza? beleza, 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 Obrigado.